Olá, tudo bom? Estou gravando esse vídeo para perguntas e respostas sobre a questão regulatória, sobre a questão das normas e a farmacotécnica da medicina chinesa aqui no Brasil. Fiz uma pequena apresentação para a gente seguir o roteiro e ser o mais breve possível com maior volume de informação de forma clara e explícita. Vamos apresentar aqui, deixa eu procurar aqui a apresentaçãozinha. Pronto, vamos lá. Então assim, muita dúvida, desde 2014, através da RDC21, da Anvisa, que autorizou a comercialização dos produtos da medicina tradicional chinesa no Brasil, tem ocorrido muitos equívocos e muitas falhas e até hoje muita gente ainda chama de fitoterapia chinesa, muita gente tem feito, tem usado a farmacotécnica ocidental para construir um produto da medicina chinesa que tem outra farmacotécnica. Existem grandes conflitos e a intenção de gravar esse vídeo para tentar sanar essas dúvidas, esclarecer de uma forma fundamentada e tudo com referência tanto na legislação brasileira atual como na questão envolvendo a farmacotécnica que foi nos passada pelo próprio governo chinês. Então não é a visão de um autor, eu não estou seguindo um livro de um autor, eu estou seguindo as orientações e as determinações do próprio governo chinês. Então assim, a administração estatal de medicina tradicional chinesa, ele é um órgão do Ministério da Saúde da China, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aqui do Brasil, a Anvisa, o Conselho Federal de Farmácia, que é uma autarquia federal e o Ministério da Saúde da República Popular da China pela Comissão Nacional de Saúde e Planejamento Familiar, lá da República Popular da China, tá bom? Vamos seguir aí então, vamos ver. Bom, só para me apresentar, eu sou coordenador de medicina tradicional chinesa do Conselho Federal de Farmácia, que é uma autarquia federal, criada em 1960 pela Lei 3.820. Sou membro titular do grupo de trabalho de medicinas tradicionais da Anvisa Nacional, que foi criada pela portaria 1740 de 2018 e portarias complementares que vieram posterior. Em 1998, fundamos a Associação Brasileira de Medicina Chinesa, essa associação tem a sigla de Abramec, com ser mudo no final, como está escrito aí, abramec.org.br. Ela tem a intenção de divulgar a verdadeira medicina chinesa com a farmacotécnica, de forma mais coerente possível e fiel com a medicina chinesa da China. E eu faço pesquisa também pelo CNPq USP na área de aleitamento materno, tanto nos pontos de acupuntura para a estimulação de leite, como em ervas medicinais e fórmulas chinesas, com o intuito de aumentar a produção de prolactina, ocitocina, que são os hormônios que entram tanto na produção como na injeção do leite materno. Vamos lá. Uma das principais perguntas e principais indagações e colocações que nós vemos, escutamos ao longo de muitos anos, desde 2014, até muito desde antes, mas principalmente de 2014 para cá, é o pessoal chamando de fitoterapia chinesa. Na verdade, o termo correto são produtos da medicina tradicional chinesa. Isso em definição legal pela Anvisa e por dois motivos, motivo técnico e motivo de lei, regulamento legal. A gente vai explicar isso. Então, o termo fitoterapia chinesa não está, é um termo equivocado. Por quê? Vamos primeiro entender qual o significado de fitoterapia. Fitoterapia é a fusão de duas palavras que vêm do grego, fiton, que é igual ao vegetal, e terapia, que é igual ao tratamento. Então, é o tratamento através dos vegetais, ou de plantas medicinais. Então, são os estudos das plantas medicinais com aplicação para tratamento, para cura de determinadas doenças, etc. Então, quando você fala fitoterapia, você está se dirigindo só a ervas, a reino vegetal. Então, isso é uma coisa importante, porque na medicina tradicional chinesa existem quatro reinos que são usados. O reino vegetal, o reino mineral, o reino funghi, que vem de fungos macroscópicos, são os cocumelos, e o reino animal, que atualmente, pela RDC 21 da Anvisa, é proibido os insumos de origem animal, aqui no Brasil. Então, para deixar claro a questão legal, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária é a Autarquia Federal do Ministério da Saúde, criada em 1999, por uma lei. ele é órgão público e ele que faz todos os regulamentos, as leis, as resoluções de diretoria colegiada, chamada RDC. Só deixar claro que tem várias leis federais, como a Lei 5991, de 73, a Lei 6360, de 76, a Lei 13.021, de 2014, o Decreto Presidencial 2848, de 1940, que é o Código Penal Brasileiro. Principalmente no Código Penal Brasileiro, nós encontramos lá que a venda de qualquer produto destinado à saúde, que seja elaborado tecnicamente, sem registro sanitário, configura em crime grave contra a saúde pública. Então, a Anvisa é o órgão que expede as resoluções e que faz o registro ou notificação ou simplesmente dispensa de registro determinados produtos para a saúde, ou determinados produtos que possam ser usados. Mas se você elaborar um produto sem registro nenhum e nenhum órgão competente do governo, você está configurando crime grave contra a saúde pública no artigo 273 do Código Penal e isso dá crime, isso dá prisão, entra na classificação de crimes e de ônibus. Então, aqui, duas RDCs, que são resoluções de diretoria coligiada. A RDC número 26, que dispõe sobre o registro de medicamentos fitoterápicos e o registro e a notificação de medicamentos tradicionais fitoterápicos. No Brasil, a fitoterapia é classificada como medicamento. Quando é classificada como medicamento, é necessário ter farmacoreceptor, ou seja, princípio ativo ou marcador de uma determinada erva que vai ativar ou vai se ligar a algum receptor-alvo de algum grupo celular, algum tecido, promovendo a ação farmacológica. Então, em caráter industrializado, deve ser monofármaco e doseado o seu marcador. Então, princípio, aliás, extrato seco padronizado. É o caso que a gente vê na prática da cúrcuma longa, que é o laboratório AXE fez como um motor e o nome comercial deles, o laboratório AXE, é através da cúrcuma longa e a cúrcuma longa tem a curcumina, que é o princípio ativo, que vai ter a ação farmacológica de inibição da reação inflamatória, ação antioxidante, ação, enfim, aliviar as dores pelo corpo por uma ação anti-inflamatória. Então, o mecanismo de ação é alopático e é um monofármaco que é uma droga só ou seria uma erva só. Como é o caso do fisiotom também, que é através da rhodiola rosa. A rhodiola rosa, através da rosina, que é o precipitativo, também tem uma ação de rejuvenescimento, de revitalização do corpo e da mente. Muitos usaram na China essa erva, a rhodiola rosa, para pessoas idosas, para atletas. E tem uma ação muito importante para o estado de saúde. E tem o laboratório AXE como fisiotom, o nome comercial. Então, são todos medicamentos fitoterapia, registrados na Anvisa. Fitoterapia é medicamento, aqui no Brasil. Já a RDC 21, de 2014, dispõe sobre a fabricação e comercialização dos produtos da medicina tradicional chinesa. É uma resolução mais simples, é uma resolução que não foi internalizada na Anvisa, mas é uma resolução de monitoramento. E após o monitoramento, já foi constituída e logo será publicada, uma nova resolução ampliando e criando uma categoria de produtos da medicina chinesa, tal como ocorreu com o canabidiol. O canabidiol foi criada uma nova categoria chamada produtos à base de cannabis. É uma categoria nova. Veja bem, quais são as categorias mais comuns pela lei federal que tem na Anvisa, né? Que seria medicamento, é uma categoria. Produtos para saúde, que são os equipamentos médicos, tal, é outra categoria. Cosméticos e perfumaria é outra categoria. Domissaniantes, como água sanitária, desinfetantes, é outra categoria. E aí foi criado produtos à base de cannabis, uma nova categoria. Pode até colocar no site da Anvisa, está claramente sobre isso daí. E a questão da medicina tradicional chinesa também deve ser criada uma nova categoria. Por quê? Porque a medicina tradicional chinesa, se ela for considerada como um medicamento pela Anvisa, vai ter que ter uma molécula que vai se ligar ao receptor. E os princípios da medicina chinesa não são baseados em fármaco receptor, e sim baseados na tonificação do yin, do yang, limpar calor, limpar frio, tonificar a energia, o sangue, circular o sangue, a energia pelo corpo. Enfim, promover a homeostasia através da formulação ou deformulações de vários reinos, né? Para promover um estado de homeostasia. Então, se você for querer explicar a medicina tradicional chinesa através de fármaco receptor, você vai ficar andando em parafuso, porque você não vai conseguir explicar, porque a base, o paradigma da medicina chinesa, não é calcado em fármaco receptor. O que é calcado em fármaco receptor é a fitoterapia, que é o tratamento através das ervas, que não é medicina chinesa. Produtos da medicina chinesa, que são as fórmulas chinesas, ela não é monofármaco, são misturas de vários reinos com o propósito de promover uma homeostasia no corpo, equilíbrio energético. Esse é o paradigma da medicina chinesa. Por isso que a Anvisa, através da RDC21 e de novas resoluções que provavelmente vão sair ainda esse ano, não considera os produtos da MTC como um medicamento, tá bom? Tá claro aí? Então, deixar muito claro, quando você chama fitoterapia chinesa, está equivocado, por dois motivos. Quais são os motivos? Um por quê? Se é fitoterapico, tem que ser monofármaco e tem que ser só de ervas, e a medicina chinesa são compostas de quatro reinos, não só do reino vegetal. E segundo, pela legislação, que fitoterapia aqui no Brasil, através da RDC26, em 2014, é considerada como medicamento, e medicamento tem que ter a comprovação, fármaco receptor. E a medicina chinesa não trabalha com fármaco receptor, tá certo? Trabalha com outro paradigma. Então, aqui, as duas observações importantes, que é o aspecto técnico, que eu acabei de falar, da onde a medicina tradicional chinesa, a gente fala claramente que ela é constituída por misturas de insumos de origem vegetal, mineral, funghi e animal. Animal está em vermelho e riscado porque a Anvisa, através da RDC21, proíbe os insumos de origem animal. Então, aqui no Brasil, atualmente, não podemos ter fórmulas chinesas que tenham insetos, que tenham animais na sua composição. Isso configura infração sanitária. Aspecto legal, a legislação vigente sobre medicina tradicional chinesa aqui no Brasil é a RDC21 de 2014. O artigo 2, vamos prestar bem atenção porque isso aqui já esclarece muita coisa, né? O artigo 2 dessa RDC fala o seguinte, abre aspas, né? Para fins dessa norma, são considerados produtos da medicina tradicional chinesa as formulações obtidas através de matérias-primas de origem vegetal, mineral e cogumelos, que são chamados fungos macroscópicos. Mineral e fungos macroscópicos não são fito. Então, como se vai chamar de fito? Terapia chinesa. No caso do Liu Wei de Huangguan, que é uma fórmula com uso de mais de mil anos na China, ela é composta de seis insumos. Cinco ervas e um fungo, um fungo macroscópico. Se chamar o Liu Wei de fito terápico, você não está falando verdade, porque na realidade tem fungo. Fungo não é fito. Como se vai chamar uma coisa que não é fito, em fito terapia. Então, deixar muito claro aqui, né? Esses reinos, né? Os três reinos que está falando aqui, matérias-primas de origem vegetal, mineral e fungos macroscópicos. De acordo com as técnicas da MTC. Eu sublinho aqui, ó. De acordo com as técnicas da MTC. Veja bem, o que são técnicas da MTC? É a forma de preparo da fórmula. Não adianta pegar extrato seco dos seis insumos do Liu Wei, pesar nas proporções, misturar e encapsular. Isso é uma técnica da fito terapia. É uma técnica da medicina ocidental. A farmacotécnica ou a técnica da MTC para montar as fórmulas chinesas, elas são, por exemplo, o Liu Wei. O Liu Wei são seis insumos. O principal insumo é o Ji Huang, chamado remânia preparata. A remânia, ela se chama Shu Di Huang, né? Tem dois formas de usar remânia. A forma de Shen Di Huang ou a forma de Shu Di Huang. Shen Di Huang é a remânia crua. Você pega a remânia crua e põe na formulação, que é uma raiz. O risoma, uma raiz e risoma de remânia glutinosa, né? A outra é o Shu Di Huang. Shu Di Huang é a remânia preparata. O que é a remânia preparata? Ela sofre um preparo antes de entrar na formulação. Mas que preparo é esse? Qual é o fim desse preparo? Sim, chama Pau Di, em chinês, né? Que seriam preparos específicos de determinados insumos da medicina chinesa, ou para neutralizar as toxicidades, ou para potencialização, ou para alterar a função de determinada erva. Então, no caso, a remânia preparata, Shu Di Huang, que é o composto do Li Wei, ele sofre uma fervura em vinho de arroz antes de entrar na formulação. Então, já dá uma diferença enorme na ação farmacológica dela, ou na ação da medicina chinesa, né? Se eu fizer um Li Wei de Huang Di Huang com a remânia crua, vai ter muito menos ação, vai dar problema de estômago, vai dar azia, enfim, vai ficar uma fórmula desbalanceada. E se eu fizer o Li Wei de Huang Di Huang seguindo a técnica da medicina chinesa, ou a farmacotécnica da medicina chinesa, a remânia vai sofrer uma fervura inicialmente em vinho de arroz durante um período, uma quantidade controlada de vinho de arroz, com uma temperatura controlada em tamanhos de remânia preparados especificamente. Após isso, que se coloca a remânia junto com as outras ervas para fazer o decoto. Eu vou explicar aqui, até tem um vídeo mostrando isso, tá? Então, na RDC 21, no artigo 2º dela, fala claramente isso, tá? A gente tem que seguir matérias-primas de origem vegetal, mineral e cogumelos, que são os fungos macroscópicos, de acordo com as técnicas da MTC, integrantes da farmacopéia chinesa. Não adianta você tirar da cartola uma formulação sem ter referência à farmacopéia chinesa, ou ervas que nem são da medicina chinesa, que nem constam da farmacopéia chinesa, e vendê-las como medicina chinesa. Isso é infração sanitária. Isso vai dar problema, né? Problemas legais, problemas até criminais. Então, as perguntas estão aqui, outras perguntas que me fazem bastante, né? A forma de preparo dos produtos da MTC é igual à forma de preparo da fitoterapia? Não é igual. Ou até melhor, de uma forma mais técnica, né? A farmacotécnica da MTC é igual à farmacotécnica da fitoterapia? Não é igual. E eu vou explicar o porquê e até mostrar direitinho o porquê. Porque são coisas totalmente diferentes, tá? Fitoterapia é uma coisa, medicina chinesa é outra. Quem chama uma pela outra não sabe nem o que está falando. E isso é equívoco, né? Ficar passando informações equivocadas é uma coisa muito deselegante, né? Ainda mais nos dias de hoje, com tanto acesso à informação que nós temos, é importante os usuários, as pessoas prescritoras, as pessoas que praticam a MTC, a medicina tradicional chinesa, devem saber, né? Como se posturar e como indicar as coisas corretas e a terminologia correta, né? Certo? Então, aqui, o fluxograma de uma montagem, de uma formulação industrial, né? Industrializada. Eu vou explicar um pouquinho depois também sobre a questão industrial, a questão de manipulação. A gente fala um pouquinho também. Então, aqui, esse fluxograma fala da seguinte forma. Começa aqui na matéria-prima. Todas as palavras que tem asterisco aqui no canto, significa que passa por um processo de controle de qualidade, tá? Então, a matéria-prima vem dos campos de plantação, das ervas medicinais, onde tem os fungos macroscópicos, onde tem os minerais também que são retirados. E lá na China, fora do Brasil, os animais também, ou insetos todos, né? Então, essa matéria-prima é lavada, é feito os testes. Nós tivemos reuniões com o Centro de Controle de Medicamentos e Alimentos do governo da China, lá em Pequim, e eles falaram que tem, como a China tem muitas ervas, tem ervas muito próximas uma da outra, muito idênticas uma à outra. E eles não podem usar uma erva achando que é outra, né? Então, o que eles fazem? Eles fazem até testes de DNA nas ervas, para identificar de forma muito correta, para se ver se aquela erva é realmente a erva que está ali descrita. Porque, às vezes, você tem uma erva que está descrita, mas não é aquela, é uma muito parecida com ela. Então, eles fazem até testes de DNA, tá? O governo chinês mesmo faz isso. Isso nos foi apresentado em janeiro do ano passado, tá certo? Então, é muito importante a gente colocar isso. Foi nos apresentado em missão oficial entre Brasil e China, em janeiro de 2019, onde foram sete agentes da Anvisa, eu, pelo Conselho Federal de Farmácia, nós fomos à China, ter reunião com o Ministério da Saúde da China, tivemos reunião com esse centro de testes, de pesquisa de medicamentos e alimentos do governo chinês, com a administração estatal de medicina chinesa, com a Anvisa chinesa também, enfim, com vários órgãos do governo chinês, tá? Em missão oficial, tá certo? Então, a gente tem que deixar muito claro o que é feito na China e aqui no Brasil tem que ser reproduzido da mesma forma. A gente não pode fazer uma medicina chinesa abrasileirada, senão vai sair de configuração. Ainda não pode ser chamada de medicina tradicional chinesa. Então, as matérias-primas são cortadas, secadas, estabilizadas, tudo de acordo com a farmacopéia chinesa e as regras do próprio governo chinês. Essa matéria-prima, ela passa na indústria por um processo de limpeza e de seleção. Esse processo, ele junta todas as ervas, por exemplo, liuei, são seis insumos, né? Liuei, jihuan, jihuan. Liu é número seis. Wei são sabores. Jihuan, é o nome da erva principal, que é a remânia. Jihuan são pílulas. Então, liuei, jihuan, jihuan significa pílulas de seis sabores de remânia. É a tradução literal em chinês. Aí você pega os seis insumos, né? A principal erva é a remânia, chamada jihuan. E mais outras quatro ervas e mais aquele fungo macroscópico, chamado de pulim, que é o pória, ou roelen. É um fungo decorrente da decomposição da madeira. Aí junta esses seis insumos nas suas proporções. Após juntar esses seis insumos, os insumos da MTC são limpos e misturados. Aí vai para o smashing, que é o primeiro esmagamento, ou a primeira moagem. Nessa primeira moagem, forma-se um grão grosso, pedaços maiores desses seis insumos, que eles têm um pedaço, um tamanho certo, tem um controle de qualidade sobre isso daí. E tudo isso vai para um processo de extração, para um processo chamado decocção, para formar o extrato fluido. Tudo com água cozido, é como se fosse um cozimento, um decoto, uma decocção. É um cozimento durante 40 minutos a uma hora, em quantidade de água e de temperatura e de pressão, como fosse uma panela de pressão, de forma controlada. E aí outra parte desse grão grosso, antes de ir para esse processo de extração, ele é feito um lote e é feito um esmagamento, virando uma outra moagem mais fina, virando pó fino. O pó fino também sofre controle de qualidade e esse pó fino, ele tem uma certa gramatura, para não ter nem mais nem menos, está tudo sob controle. Então aqui, o grão grosso veio, extraiu, o processo de decocção, de cozimento, aí sai aquele caldo, como se fosse um chá bem forte, bem concentrado. O que acontece? Que é um extrato fluídico, é um decoto, é água e as ervas ali cozidas, que passou pelo filtro, foi filtrado e ficou só o líquido. Esse líquido é incorporado do pó fino, dos seis insumos que foram separados aqui anteriormente. Então esse pó fino desses seis insumos mistura com esse líquido, que foi a extração dos seis insumos através do grão grosso, e aí vai formar uma massa, tal como você colocar água na farinha. A farinha é o pó fino e a água seria o extrato fluídico, o decoto. Vai formar o quê? Vai formar uma massa, a massa de um pão. E aí, para melhorar a textura, a densidade, a umidade dessa massa, é, se necessário, acrescido o material auxiliar também, que passa por controle de qualidade. Toda essa parte azul aqui é a área limpa da indústria, é pressão positiva com área limpa, né? Tem que se paramentar inteiro para entrar lá. Aí é misturado, é refinado, é granulado e vai para a secagem, formando semipírolas. Essas semipírolas passam por um polimento com a própria ceia do vegetal, formando as pírolas. Essas pírolas vão para a embalagem primária ou embalagem interna e depois saem para a embalagem secundária e vai para a armazenagem. Então, eu vou mostrar algumas etapas disso, com fotos e com vídeo, mostrando esse cozimento e tal, para vocês entenderem bem. Então, só chamo a atenção da seguinte forma. Então, aqui, na primeira moagem ou smashing, esmagamento, eles vão ter o grão grosso e um lote para um segundo esmagamento para formar pó fino. Esse grão grosso vai para um processo de extração, uma decocção, um cozimento em água. Esse cozimento que é a chave da farmacotécnica chinesa. Por quê? Estão seis insumos ali dentro, cinco ervas e um fungo. Durante essas 40 minutos a uma hora de cozimento, estão todos juntos. Eles reagem um com o outro. Uma erva reage com a outra, reage com o fungo. E essa reação química toda que ocorre dentro desse cozimento faz com que se forme a identidade da fórmula. E aí, depois, é acrescido o pó dos seis insumos, o pó fino, para formar a massa. Para formar como se fosse uma massa de pão. Aí, essa massa de pão é calibrada na sua umidade, na sua densidade, com materiais auxiliares, como o esterato de magnésio ou amido. É misturado, refinado, granulado, vai para várias etapas de secagem, formando as semipílulas que vão para o polimento. Depois, a pílula, a gente como expliquei, embalagem primária, secundária e armazenamento. Então, é dessa forma que é feito. Então, isso é muito importante. Se você pegar o extrato seco dos seis insumos do Niuei, pesar nas proporções, misturar e encapsular, você não teve a reação durante o processo de extração de todos esses insumos. E isso já pula uma grande etapa, porque essas reações são importantíssimas para que tenha a ação energética, a ação que se propõe à medicina chinesa. Então, é muito importante ressaltar isso. E aqui você tem algumas fotos. Esses tonelos, essa foto superior da direita, mostra aqui onde é feito o cozimento. Aqui é feito o cozimento durante 40 minutos a uma hora, dos seis insumos, como exemplo o Niuei. Depois é extraído para esse tonel. O excesso de água é retirado, vai ficando um caldo grosso, preto, que é incorporado àquele pó para formar a massa. A massa, ela vem para essa máquina, é uma maçona que está aqui em cima, que é como se fosse uma máquina de moer carne, só que vai fazendo essas tiras aqui, esses macarrões que a gente chama. Esse macarrão, ele vai quebrando em bolinhas, vai quertando, e essas bolinhas vão ali rolando, formando as pírolas, chamando o ano. Se não for querer fazer pírolas, for querer fazer o extrato seco concentrado, que pode ser comprimido ou encapsulado, você vai passar por um tamiz, que é uma peneira de corte, bem fininha, chamando, que vai formar a microgranulação, que vai passar por várias etapas de secagem até formar o extrato seco concentrado. Então, é importante ressaltar isso. Essas minhocas saindo aqui, essas tiras, esse macarrão marrom saindo, já é a fórmula pronta. Não tem cada insumo para depois misturar, não. A fórmula já está pronta, com seis insumos aí, se fosse o Liu Wei que está sendo feito aqui, entenderam? Então, isso é a grande farmacotécnica da medicina chinesa, que ali consta no artigo 2º da RDC21, que é a legislação que está em vigor. E aqui é o processo anterior das ervas, onde é feita a separação, onde é feita a lavagem, vai por essas esteiras, depois a secagem, depois é embalado, para depois ser feita as misturas, para formar a formulação, vir para a decocção, depois a mistura com pó fino, os materiais auxiliares para formar os macarrões aqui e saírem o extrato seco, saírem o extrato seco ou as pílulas, está certo? Deu para entender mais ou menos? Então, aqui tem todos esses equipamentos, todos são de laboratórios estatais de medicina chinesa lá da China. Aqui, onde é feito os cozimentos, aqui em cima de embalagem, aqui é feita a extração, misturas, o cozimento e tal. Tem até um vídeo que eu coloquei aqui, onde eu filmei, eles fazendo o próprio Liu Wei de HuangYuan mesmo. Aqui está mostrando o Liu Wei mesmo. Deixa eu ver aqui o áudio. Vou tirar o áudio para não ficar muito barulho de fundo. Então, aqui tem a sala de controle que a gente viu lá, tudo o controle digital. E aqui você tem, vai escrever em chinês Liu Wei, Liu Wei de HuangYuan, está escrito em chinês, aqui em cima na tela. E aqui estão as decocções, todos esses aparelhos de decocção, estão todos juntos fazendo o Liu Wei. 45 minutos, 50 minutos de cozimento dos seis insumos do Liu Wei. Olha lá, vai aparecer o Liu Wei de HuangYuan, está escrito ali. está aqui, Liu Wei de HuangYuan. Aqui mostra a temperatura, o tempo de cozimento, a data, todo o controle que está sendo feito lá naquela sala de controle que tem aquele telão, que eu filmei logo no começo. E aqui está fazendo todo o controle. Depois que é feita a extração, ele vai para esses tonéis grandes, onde é feita a retirada do excesso de água e é feita a concentração. Depois dali sai para a mistura do pó fino, dos seis insumos, para formar a massa, está certo? Então ele passa por todo esse processo industrial. Isso é o que ocorre, olha lá, escrito no Liu Wei. Ocorre em medicina chinesa e isso é a farmacotécnica da medicina tradicional chinesa. É muito importante, pessoal, entenderem esse processo. Por quê? Se você fizer um processo que não é esse, você não vai ter efetividade, ou se tiver efetividade, vai ser muito menor. E aí se você estiver trabalhando com ervas mais tóxicas, ou mesmo com formulações que precisam ter preparo de insumos anteriormente colocada na formulação, você vai ter complicação com isso. Isso ocorre no mundo inteiro, viu? No mundo inteiro, esses problemas. Por isso que para fazer medicina chinesa tem que saber a farmacotécnica da medicina tradicional chinesa e seguir isso. O que tem acontecido aqui no Brasil é muitas empresas fazendo medicina chinesa com farmacotécnica de terapia ocidental. Aí você já viu a situação, né? Então vamos só continuar aqui. Aí depois que antes, tanto nas ervas in natura que chegam na indústria como nos produtos finais, é feito o preparo de amostras para fazer todas as pesquisas e HPLC. Esses aqui são equipamentos de cromatografia líquida de alta eficácia, né? Ou de alta pressão, que é uma cromatografia que você vê detalhes, vê os picos das moléculas, né? Para identificação tanto dos insumos como se naquela formulação que foi feita tem todas as ervas ali, estão na quantidade correta. Então eles têm várias salas. Tem uma sala que eu entrei uma vez dentro de um laboratório estatal lá na China, agora no final do ano, que tinha 50 HPLCs. Cada HPLC assim mais completo custa quase um milhão de reais. E assim, o uso desse HPLC tem que ser para um profissional super especializado. Tem anos de curso de HPLC para saber identificar, para saber fazer o uso correto. E aí vai fazendo vários aqui exames, né? Resíduos de metais pesados, resíduos de pesticidas, né? E assim vai fazendo tudo com até exames nesses laboratórios de controle de qualidade de pesquisa para certificar que a formulação saiu da forma que ela tem que sair, que os insumos que foram ali usados, eles estão corretos, estão na quantidade corretas, se realmente são os insumos que estão ali descritos. E tudo isso aí é feito controle bastante grande, né? Isso é a farmacotécnica ou as técnicas da MTC, tá bom? Qualquer coisa que tenha mais dúvidas, vocês vão me perguntando aí, tá? Pela rede social, me coloca aí no grupo, no meu grupo lá na rede social, você faz as perguntas. Prescrição dos produtos da MTC é livre? Não é livre a prescrição. Quem pode prescrever a MTC ou os produtos da MTC? Vamos lá ver. Então a RDC21, que é o que está em vigor, ele fala da seguinte forma no seu artigo 6º. Os produtos passíveis de comércio como o MTC são de venda restrita à prescrição por profissional habilitado. O que são profissionais habilitados? São profissionais de saúde que tenham conselhos profissionais de classe, como é o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Farmácia, o Conselho Federal de Biomedicina, o Conselho Federal de Fisioterapia, que são autarquias federais, são órgãos públicos criados por lei federal, por decreto, por lei federais. Então eles têm o poder de polícia, eles são autarquias federais. Então se esses órgãos profissionais, esses conselhos profissionais, como autarquias, tiverem resoluções falando que você pode prescrever, ok, esses são os profissionais habilitados. Quem são eles hoje? Médico, dentista, veterinário, farmacêutico, eu acho que o biomédico também, o fios terapeuta também, nutricionista e assim vai, tá? Eu me esqueci de alguns, não tem problema, mas assim vai. E quem não é, ou quem é psicólogo, ou quem, enfim, não é nem profissional de saúde regulamentado, como são os casos dos acupunturistas só, né? Pessoa que é acupunturista nem tem conselho de classe porque não é uma profissão regulamentada. O que que acontece? Pode prescrever? Prescrever não pode, mas você pode indicar ou recomendar. Aí eu coloquei aqui, ó, a resolução CFF, que é do Conselho Federal de Farmácia, número 586 de 2013, que determina a prescrição farmacêutica. Por exemplo, um profissional de acupuntura, tá? Não regulamentado em lei. Ele tem conselho de classe que fiscaliza ele? Não, não tem. Porque só pode ter o conselho de profissões que são criadas em lei, regulamentadas, né? Então o que que ele pode fazer? Ele faz uma indicação que é a mesma coisa do que uma prescrição. É a indicação ou recomendação. O farmacêutico lá da farmácia que vende e dispensa os produtos da MTC, ele pega a indicação daquela pessoa, observa, olha e ele assume pra ele a responsabilidade da prescrição. O farmacêutico, né? Ele pode assumir pra ele a responsabilidade da prescrição e dispensar o produto. O paciente não percebe nada porque é praticamente a mesma coisa do que uma prescrição. Mas isso é um amparo legal na legislação sem burlar a lei, tá? E o que que acaba acontecendo? Se você fizer pro seu paciente, você, vamos supor, que é um profissional não regulamentado em lei, né? E você faz uma prescrição no papel toalha, no guardanapo, sem identificação e dá pro seu paciente lá, ele vai na farmácia comprar, o farmacêutico dificilmente vai dispensar. Porque não tem identificação sua, quem é você, o farmacêutico não vai sentir segurança nisso. Então o que que ele pode fazer? Se você fizer um indicador terapêutico, se você fizer uma recomendação bem identificada, tal como fosse uma prescrição e entregar pro seu paciente, duvido que o farmacêutico vai negar porque ele tem a capacidade legal de assumir a responsabilidade da prescrição pra ele, pro farmacêutico, pra dispensar esse produto, tá bom? Então isso é garantido. E só lembrando que a profissão da MTC no Brasil não é regulamentada em lei. Isso é importante saber porque, por exemplo, nos Estados Unidos, as regulamentações são pelos estados, né? Mas em mais de 20 estados já existe a profissão da medicina oriental. Então lá o cara que se gradua em medicina alopática, ele tem o nome dele e logo após o nome tá lá MD, é uma sigla, Medical Doctor, né? É médico, é doutor em medicina, né? O médico, é médico, né? Como médico aqui no Brasil. E lá também tem o OMD, Oriental Medical Doctor, né? Seria o médico que fez a faculdade de medicina oriental. O médico, né? Aquela pessoa que fez uma outra faculdade, faculdade de medicina oriental. Nem todos os estados dos Estados Unidos estão regulamentados assim, mas grande parte deles. No Canadá, o país inteiro é assim. Tem o OMD, que é o Medical Doctor, que é o médico alopata, e o OMD, Oriental Medical Doctor, que é o médico de medicina oriental. Na China também existe separação clara. Você tem, desde o primeiro ano até o último ano de graduação, o curso de medicina tradicional chinesa. Ele se gradua com o médico de MTC. E tem o outro curso, que é um curso à parte, um curso de medicina alopática, ou medicina ocidental, que é desde o primeiro ano até o último ano, um curso também independente. Ambos os médicos, o médico de medicina chinesa, bem como o médico de medicina alopática, podem prescrever qualquer medicina, qualquer medicamento, ou alopático ou MTC, tá certo? Em Portugal, recentemente, há um ano, um ano e pouco atrás, o governo de Portugal, o Ministério da Educação de Portugal, autorizou as faculdades a terem curso de graduação em medicina tradicional chinesa. Que é um curso independente do curso de graduação de medicina. Então, também existe essa questão. E aqui no Brasil, a Constituição Federativa do nosso país, a nossa Carta Magna, no seu artigo 5º, inciso 13, ele garante a prática do exercício profissional a todos os profissionais. E no seu artigo 170, parágrafo único, também garante a prática independente de resoluções, de decisões judiciais. Então, nenhuma lei, nenhuma resolução, nenhum decreto, nenhuma decisão judicial pode se sobrepor à nossa Constituição Federativa do Brasil, tá? Então, é importante. Outra pergunta mais frequente que ocorre também. As farmácias de manipulação podem manipular os produtos do MTC? Então, vamos lá, na nossa legislação que está em vigor. O artigo 5º da RDC21, da Anvisa, está dizendo claramente a fabricação dos produtos do MTC pode ser feita apenas de modo industrializado, seguindo requisitos que evitem contaminação e garantam a qualidade do produto. Então, isso é importante. Você não pode escrever lá, para uma farmácia de manipulação, construir o Liu Wei de Huang Yuan. Isso tem que ser feito em caráter industrial. Agora, existe a... Você pode prescrever uma formulação que a farmácia tem nos estratos secos. Ele vai pesar na quantidade que você colocou e vai manipular e vai encapsular aquilo e vai vender para o seu paciente. Só que aquilo são produtos manipulados. Não pode ser chamado de Liu Wei de Huang Yuan. Não pode ser chamado de medicina chinesa. Porque vai contrariar essa regra. E essa contrariedade, essa regra, configura a infração sanitária. Deixar bem claro isso. Então, farmácias de manipulação que estejam montando fórmulas chinesas são passíveis de infração sanitária. Bom, outra coisa que eu queria falar é a seguinte. Aqui no Brasil, os produtos da MTC, ou a medicina chinesa que está sendo regulamentada, ela não é a medicina chinesa na sua totalidade. Então, por exemplo, a medicina tradicional chinesa, ela é em torno de 70% através da prescrição das fórmulas chinesas. Essas prescrições de fórmulas chinesas, elas ocorrem individualmente em todos os hospitais e grandes farmácias na China. Você encontra aquelas gavetinhas com quatro, duas, quatro ervas dentro de cada gavetinha. E aí, em cima da prescrição, ele pesa aquelas ervas, aí vai para o decoto, né, cozida todas juntas, e depois a pessoa bebe aquele líquido em água, né? Água e as ervas também cozidas, que passaram pela filtragem, né? Para não ficar um pedaço de erva ali dentro. O caldo das ervas. Então, isso é chamado de coxão. Aqui no Brasil, o que está sendo regulamentado pela Anvisa, tanto na RDC21 como em novas resoluções que devem sair, são só os produtos industrializados, né? São chamados em chinês de zung chen yau, né? Produtos industrializados ou patenteados em medicina chinesa. São as cápsulas, as pírolas, né? Os comprimidos, né? Essas formas farmacêuticas de decocção, eu só conheço um lugar, uma farmácia que faz, segundo a medicina chinesa, como deve ser mesmo, de alto padrão de qualidade, que é uma farmácia lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, que já está, já é uma farmácia antiga, onde eles fazem a decocção, que tem aquelas gavetinhas, que em cima de prescrição, ele monta uma formulação, em cima de uma prescrição. Aí ele monta a formulação para você e faz o decoto. Não é tintura. Se você extraiu em álcool, você já estragou. Não existe tintura de medicina chinesa lá na China. Existe lá. As tinturas é a MTC Tupiniquim. Desculpa, é a MTC Tupiniquim. Você colocou extração através de álcool, você muda a temperatura da erva, muda a energia da erva. Erva fresca pode ficar quente, erva morna pode ficar quente, erva fria pode ficar neutra. Enfim, você altera tudo se você extraiu em álcool. Então, você tem que fazer o cozimento em água. Aí você filtra e dá para o paciente tomar aquele líquido preto, como se fosse um chá bem concentrado. Mas não é de cada erva. É feito em todas as ervas juntas, misturadas, e elas são cozidas juntas, formando a reação de uma erva com a outra durante o cozimento, para depois você tomar a fórmula pronta. Está certo? Então, só tem essa farmácia lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, muito antiga. Não vou falar o nome dessa farmácia, para ninguém dizer que eu estou fazendo propaganda. Mas é uma farmácia muito séria, muito antiga. E eles têm a regulamentação da RDC 67, de 2009, que é a manipulação de chás. Não é RDC 21. RDC 21 são só produtos industrializados de medicina tradicional chinesa. Mesmo sendo manipulados como fossem ervas cozidas, segue a farmacotécnica chinesa, que é cozir toda a fórmula junta, para que uma erva reaja com a outra, para que a pessoa tome a fórmula com a identidade da fórmula mesmo. Está certo? Bom, eu fico por aqui. A minha intenção é esclarecer só com referência. Não estou falando o que eu acho, nem o que eu penso, nem o que um determinado autor acha ou pensa. Eu estou falando, me referenciando em lei, me referenciando em órgãos públicos, tanto brasileiros como chineses. Então, qualquer dúvida, vocês, por favor, podem colocar aí, que aí, juntando as perguntas, eu faço um outro vídeo com novas, com essas perguntas. Tá bom? Obrigado, fiquem com Deus. Até a próxima. Um abraço, pessoal. Até mais, viu? Obrigado. Um abraço.